O presidente da FIFA afirmou a um jornal suíço que o Brasil é o país com mais atrasos desde que ele entrou na federação, há quase 40 anos. Pelo Twitter, Dilma respondeu. A procura por ingressos para os jogos, a maior em todos os mundiais, mostra que torcedores do mundo inteiro confiam no Brasil para fazer a Copa das Copas. Blatter voltou atrás e disse que concorda com Dilma, reforçou que o mundo todo está esperando pela Copa e que o Brasil será um ótimo anfitrião.